Era menino Era menino eu já cantava Eu era um louco quando ouvia alguém cantar Era meu sonho ser um cantor Cantar cantigas e escrever canções de amor Como foi lindo viver assim Com esse sonho que eu tive de pequenino E esse sonho não se desvês Ai quem me dera ser menino outra vez Como foi lindo viver assim Com esse sonho que eu tinha de pequenino E esse sonho não se desvês Ai quem me dera ser menino outra vez Eu era pobre e não tinha rádio Não era fácil do palco me aproximar Ia para a casa dos meus amigos Que tinham rádio toda hora ouvir cantar Eu era pobre e não tinha rádio Não era fácil do palco me aproximar Ia para a casa dos meus amigos Que tinham rádio toda hora ouvir cantar Como foi lindo viver assim Com esse sonho que eu tinha de pequenino E esse sonho não se desvês Ai quem me dera ser menino outra vez Como foi lindo viver assim Com esse sonho que eu tinha de pequenino E esse sonho não se desvês Ai quem me dera ser menino outra vez Eu era pobre e não tinha rádio Mas eu era aquele dia Mas eu era pobre Eu era pobre, não tinha rádio Não era fácil do palco me aproximar Ia para a casa dos meus amigos Que tinham rádio toda hora de cantar Como foi lindo viver assim Com esse sonho que eu tinha de pequenino E esse sonho não se desfez Ai quem me dar a ser menino outra vez E esse sonho não se desfez Ai quem me dar a ser menino outra vez E esse sonho não se desfez Ai quem me dar a ser menino outra vez Ai quem me dar a ser menino outra vez